Alotipos. Novamente, aqui uma definição de dicionário. Determinantes antigênicos especificados por formas alélicas dos genes de imunoglobulinas. O que isso significa? Deixe-me fazer uma analogia. Todos nós, nessa sala, temos hemoglobina. Mas isso não quer dizer que temos as mesmas hemoglobinas. Alguns de nós temos hemoglobina A, outros têm hemoglobina S. A hemoglobina associada com a anemia ciclêmica. Vocês sabem a diferença entre hemoglobina A e S? É uma substituição de aminoácidos na cadeia beta da hemoglobina. A diferença de apenas um aminoácido na cadeia beta entre hemoglobina A e S. O mesmo se aplica para o caso da imunoglobulina. Só porque todos nós temos IgG, IgA, IgM, etc., isso não quer dizer que o seu IgG é exatamente o mesmo do meu IgG. Eu posso ter um gene que especifica um aminoácido em uma dada posição na cadeia, e você pode ter um gene que especifica um aminoácido diferente. Mesmo uma única mudança de aminoácido pode criar um novo determinante antigênico. Se eu tirar um pouco de minha imunoglobulina IgG e injetar em você, ou tirar um pouco da sua e injetar em mim, nós poderemos reagir contra as nossas imunoglobulinas um do outro, porque nós reconheceremos que os determinantes são diferentes. Assim, o halotipo é nada mais que determinantes antigênicos que são criados por formas alélicas de genes de imunoglobulinas. Genes que especificam mudanças sutis de aminoácidos em certas posições da cadeia. Isso é que são halotipos. Agora, a única maneira que permite você saber que existe halotipo é se você tem anticorpos contra o halotipo, ou seja, anticorpo anti-halotipo. Onde obtemos os anticorpos anti-halotipos? Normalmente, nós não imunizamos você com minhas imunoglobulinas ou vice-versa. Isso não se faz normalmente. Mas existem algumas situações em que isso ocorre. Se você alguma vez recebeu transfusão de sangue, quando eles pesquisam pelo seu grupo sanguíneo, antes de você receber a transfusão, eles não se preocupam em combinar os halotipos de imunoglobulinas. Você recebe uma transfusão total que não tem só as células vermelhas. Você recebe também o soro, que tem todas as imunoglobulinas também. Ou seja, eles não querem combinar as imunoglobulinas e a razão por que eles não se preocupam com isso é que isso não causa nenhum problema clínico. Então, o que acontece se você já recebeu uma transfusão de sangue? Você foi imunizado potencialmente com as imunoglobulinas de alguém. E se você e essa pessoa que doou as imunoglobulinas diferem em um halotipo particular, você pode produzir anticorpos que vão reagir contra esse halotipo diferente. Então, essa é uma fonte de anticorpos anti-halotipos. A outra fonte é de mulher multípara. Ao nascimento, é rompida uma membrana e há mistura do sangue materno e fetal. Se a criança herdou um halotipo do pai que a mãe não tem, a mãe vai ficar imunizada contra aquele halotipo. Portanto, mulheres, após o parto, são fonte de anticorpos anti-halotipos. Onde você encontra os halotipos? Onde estão esses determinantes? Teoricamente, não há nenhuma razão para que eles não sejam encontrados em qualquer lugar da molécula. Mas acontece que todos os halotipos humanos são encontrados somente na região constante da cadeia pesada ou na região constante da cadeia leve. Em outras espécies, no coelho, por exemplo, são encontrados halotipos na região variável. Ou seja, isso é possível. Mas a única maneira de saber que existe um halotipo é se você tem um anticorpo anti-halotipo para detectá-lo. E todos os que sabemos que existem seres humanos são todos localizados na região constante das cadeias pesadas e na região constante das cadeias leves. Vamos dar uma olhada nessa situação aqui. Estamos lidando com IgG1K de uma pessoa e com IgG1K de outra pessoa. Essas imunoglobulinas têm os mesmos isotipos de cadeia pesada, que estão em amarelo, e os mesmos isotipos de cadeia leve. Mas elas têm halotipos diferentes, que estão aqui em laranja. Elas têm diferentes marcadores halotípicos, tanto da cadeia pesada como da cadeia leve, na região constante. Onde você os encontra? O termo halo vem do grego diferentes, entre membros de uma espécie. Cada um de nós temos nossos próprios conjuntos de halotipos, dependendo dos genes que herdamos dos nossos pais. Então, cada indivíduo tem sua constelação de halotipos. É claro que alguns de nós podemos ter halotipos em comum também, mas cada um tem sua própria constelação, dependendo dos genes herdados. Tchau, mas mini-essна. Tchau, tchau. Eu soube sópros. Todos os vários. Todos os Всё. A CIDADE NO BRASIL